Hoje nós vamos ajudar você a deixar sua barba crescer bem tratada e com estilo. Deixe a mãe natureza fazer sua parte e crescer a sua barba longa o suficiente para mudar de estilo. O tempo é diferente para cada um. Uma vez que você atingiu um bom comprimento, é hora de escolher um estilo. Em seguida, você vai precisar de um aparelho que apara, raspa e define, como o Gillette Styler. Agora é hora de aparar para ter um visual mais alinhado. Controle o comprimento usando o encaixe com o pente. O melhor é começar mais longo, você sempre pode cortar mais. Nivele sua barba passando o pente mais de uma vez para acertar. E então, remova esse encaixe e apare para definir o formato que você escolheu. Cheque a simetria para ver se os lados estão iguais. Prepare o seu rosto para barbear, assim podemos deixar seu visual bem tratado. Use o gel de barbear para ajudar a hidratar os pelos, facilitar o deslize das lâminas e melhorar a proteção contra irritações. Barbeie o seu rosto de forma rente. Não esqueça de sempre enxaguar as lâminas. Lembre-se de raspar a área do pescoço para manter o visual bem cuidado, enquanto você deixa crescer os pelos no formato escolhido. E aplique gel de barbear sempre que necessário. Você pode usar a lâmina de precisão que fica atrás para delinear sua barba nas bochechas e costeletas. Lave seu rosto com água fria e enxugue bem. Passe loção hidratante pós-barba para repor a umidade e suavizar a pele. Agora que a sua barba está mais atraente, use um óleo de barbear para amaciar e hidratar os pelos. Para mais dicas, assista aos vídeos. Siga nosso canal para acompanhar os lançamentos e conte-nos suas melhores dicas de barba nos comentários. Siga nosso canal para acompanhar os próximos vídeos.